O Arraiá de Santo Antônio 2024 é um sucesso, atraindo um grande público, com barracas de comidas e bebidas típicas juninas, rodadas de bingos, alegria, animação. Tudo isso deram o tom para um evento especial, ordenado pelo querido padre Paulo Sobral. E com a participação efetiva dos voluntários, diversas pessoas das pastorais e movimentos da paróquia de São Judas, organizadora do evento. Momentos marcantes de reunião de famílias, encontro de amigos, de confraternização, em uma festa familiar, em um ambiente harmonioso e de gente feliz. Arraiá de Santo Antônio 2024 Eu, vereador Pedro Delfante, como sempre, em todos os anos, estive presente, registrando, apoiando, participando deste evento especial. O Arraiá de Santo Antônio 2024 Acompanhe alguns momentos Viva Santo Antônio! Música Música Bye Bye, Bye, Cowboy Música Música